Deus, primeiro lugar, família e o Vila Isabel. Chegar em casa, mulher com bico desse tamanho, você tá lá onde? De novo. Eu tava no vivo, mas você não cansa do Vila Isabel? Então isso é uma loucura, né? Então eu vou pra casa da minha irmã, eu vou viajar sem ficar aí, vai, beleza, tchau, bem. No meu segundo relacionamento, a primeira coisa que eu falei pra mulher, se ela tivesse aqui, ela ia te falar na sua frente aí. Eu falei assim, ó, você tem uma coisa que eu vou te deixar bem claro, a única coisa que não me tira do Vila Isabel. É um casamento, eu vou ser que seja, entendeu? Isso ninguém tira de mim. Às vezes a porta é fechada, às vezes eu tenho que dormir no colchão, no chão, porque ela não quer, fica aí com o Vila Isabel, vê essa camisa do Vila Isabel. Tá tudo prontinho pra mim lá do Vila Isabel. Se o jogo vai ser à tarde, tipo 4 horas da tarde, eles estão lá de manhã, eles ficam até o time dele jogar. Ele não vai pra casa, não coloca, só fica lá pra ver o time dele jogar. Ainda aí existe esse fanatismo. O futebol amador em São Paulo, ele nasceu praticamente junto com o futebol profissional. Então, no finalzinho do ano de 1890, em meados, houve o primeiro jogo considerado de futebol amador. Foi entre São Paulo e Highway e a Companhia de Gás. Aquilo foi, de fato, o primeiro jogo de futebol também de Varza, porque era considerado ainda o futebol amador. E aconteceu ali na região, por coincidência, da Varza do Carmo. E essa é a origem, pelo menos em São Paulo, do nome Varza. Porque em São Paulo, ao redor ali do Rio Tietê, na região da Casa Verde, havia a beirada dos rios, que é considerada a Varza. Então, pra quem não tinha condição de jogar nos grandes clubes ou nos colégios, começou a falar, vamos jogar na Varza, que era nada mais do que a beira dos rios. Então, essa é a origem da palavra, pelo menos aqui, no futebol amador de São Paulo. O futebol chegou ao Brasil via imigração. Um estudante era brasileiro, foi estudar na Inglaterra, se aperfeiçoar. E lá, ele pertenceu ao time da cidade da Inglaterra, porque o futebol já tinha começado vários anos, gente. Quase 50 anos, gente. Então, ele foi e voltou na Inglaterra, com uma bola de futebol e com o regulamento do jogo. Chegando aqui, ele queria ter com quem jogaram. Se juntou a colônia inglesa, que estava aqui, fazendo fábricas, fazendo estrelas de ferro, fazendo uma prestação da luz, um monte de coisas que estavam sendo feitas. E quando chegou aqui, eles fundaram o São Paulo Athletic Club. E esse clube ficava ao lado da Consolvação, da Igreja da Consolvação, onde hoje é aquela praça. Não há no mundo nenhum outro país que tenha o termo futebol de várzea, né? Por aquela coisa do próprio futebol no Brasil ter começado em São Paulo, na várzea do Carmo, lá em 1895. Porque era na várzea dos rios, no caso do rio do Ateí e de outros campos de várzea, né? E é interessante que é um termo que pegou, né? Pegou a da várzea, né? Os locais do futebol amador em São Paulo foram sempre muito precários. Eram sempre lugares improvisados e normalmente na região central de São Paulo. E essa região central de São Paulo é importante a gente considerar também alguns bairros como Casa Verde, ali um pouquinho da Moca. Então a gente pega toda essa região, Ipiranga, considerando toda essa região como região central. Existem relatos também não oficiais de que havia nessa região cerca de mil campos de várzea. Então era uma trave atrás da outra. Tem até algumas histórias de jogadores que eram muito velozes, que saiam correndo num campo de cabeça baixa e iam parar no outro campo, de tanto campo de várzea que havia na cidade de São Paulo. O meu primeiro contato foi simples e fácil, moleque de rua, né? Então a gente brincava futebol na rua, era a rua de cima contra a rua de baixo. O meu primeiro contato com a várzea em geral, na realidade, foi em 91, onde eu comecei a trabalhar nas escolas de futebol de Osasco. Fui convidado pela secretaria de esporte na época e lá pra cá eu só mexo com isso. Todo moleque jogou bola, né? Uns melhores do que outros, mas todo mundo tentou. E eu joguei no futebol também. Joguei futebol na várzea, joguei pelo Evaristo Comolati, joguei no Ápia, joguei em vários times. Eu sempre quis ser goleiro, eu sempre quis. Então, além de eu não saber jogar futebol, eu queria ser goleiro. Juntou as duas coisas, então deu pra ser. E joguei até direto, até os 22 anos. Eu jogava no time do meu colégio, Dante Alighieri, joguei no time da minha faculdade de Direito da USP, não joguei na faculdade de Jornalismo porque eu jogava na USP, por tabela eu jogava até no time da USP. Joguei no Clube Pinheiros também pela equipe, joguei vários campeonatos de várzea por equipes que a gente fazia entre amigos ou era convidado, até aquela coisa. Eu era um bom goleiro e não tinha goleiro. Então, eu joguei alguns campeonatos de várzea ou na várzea sem conhecer ninguém. Só tem um goleiro lá que pode jogar e estava disponível, era vagabundo, ia lá e jogava. Meu primeiro contato tem muito tempo. Eu fui com 14 anos. Fui com 14 anos, eu tinha um time aqui no bairro onde eu morava, próximo ao Pico, e o time me chamava Juventude. Meu tio jogava nesse time, então faltou um cara para jogar. Aí eles me chamaram, eu estava ali porque eu sempre ia nos campos com meu tio e faltou um atacante para jogar. E eles me chamaram para jogar porque tinha completado, não dava para entrar com 10 e eu fui e joguei. E joguei até bem, mas na época, com 14 anos, jogando no meio de gente adulta, eu era bem moleque mesmo. Tomei porrada pra caramba, não me esqueço disso aí. Tudo aconteceu onde eu cresci, na Vila Formosa. E tinha um time lá chamado Noroeste da Vila Formosa. E eu sempre ia torcer quando pequeno, porque meus primos jogavam. E eles nunca deixavam eu jogar por eu ser mais novo. Daí quando eu peguei a idade de jogar, foi quando eu disputei minha primeira Copa Kaiser, com 19 anos. E foi muito bom, porque aprendi muitas coisas ali no qual eu, não só porque é Várzea, mas dá para levar muitas coisas para o profissional também. A Várzea sempre esteve enraizada ao futebol profissional. Porque era o celeiro de craques, como a gente chamava. Então, os craques vinham da Várzea. E na Várzea era uma coisa legal pelo seguinte, os campos regulares, terrão, você dominava a bola. Você tinha que se adaptar às dificuldades daquele terreno para dominar a bola. Bola ruim, bola de couro, passava sebo na bola, sebo na chuteira. Não existiam os materiais que existem hoje. Então, você fazia daquilo uma escola. E você se desenvolvia tecnicamente. Então, a Várzea, até hoje, é uma paixão de qualquer menino. E qualquer adolescente, qualquer homem, quem jogou, e acho que todo mundo um dia jogou na Várzea, e quem não teve a oportunidade, por certo, perdeu muita coisa. A trave, você tinha que montar a trave. Ela já tinha os buracos aqui onde você colocava, você fechava tudo encaixado. E a bola era de capotão mesmo, daquelas bem usadas, que a gente não tinha o privilégio de ter bola nova. A gente pegava sempre bola que os adultos não usavam mais e a gente aproveitava. Então, a gente jogava com essa bola aí. Mas a estrutura era zero. Não tinha nada. Eu adorava, quando conseguia jogar na Várzea, com rede. Com rede era um negócio... Até eu gostava de tomar gol para ver. Olha que lindo, né? Até porque, às vezes, eu tomava gol, a bola entrava e eu tinha que buscar a bola lá longe. Nunca vou esquecer no futebol de Várzea, num sítio até, que era bem legal, a estrutura legal, sítio, gente rica e tal. Mas o campeão ficava do lado de um riozinho. Nunca vou esquecer num jogo, jogo difícil, pegado e tal, um campeonato que a gente fez lá. A bola caiu no Rio. O goleiro fui pegar a bola e peguei a bola lá no Rio. Entrei, esse tive que entrar no Rio mesmo, mas já estava, estava meio chovendo e tal, então estava, com a chuteira molhada, estava lá mesmo. Aí peguei e joguei a bola para o meu zagueiro, assim, para poder sair do Rio, que era baixo, assim, subir e poder ir para o campo. Joguei a bola para o meu zagueiro e estava saindo do Rio. Quando o meu zagueiro resolveu, sabe, porque a gente estava perdendo, resolveu o céu rápido. Ele saiu rápido e jogou a bola no pé do atacante de aniversário. Então foi a única vez que eu tomei um gol que eu estava saindo do Rio. Eu não consegui, ainda tentei sair correndo e caí de boca na grama e fiquei olhando assim, um platôzinho assim, olhando e falei, valeu, Serginho, boa ideia sair sem goleiro, o goleiro saindo do Rio se joga a bola. Então assim, mas se tivesse rede, um campo legal não estaria contando essa história. Nunca vou esquecer o gol mais estúpido que eu já tomei. O gol que eu tomei é porque está dentro do Rio, porque o imbecil do meu zagueiro foi sair jogando. Então assim, é lindo ter a redinha, mas é lindo estar jogando, cara. Então assim, quanto mais esse espírito varzeano, mais amador de quem ama, continuar, e vai continuar melhor. Quando tinha rede, a gente se imaginava jogando no Maracanã, no Paquembu, quando tinha o campo que tinha rede. Mas eu lembro que eu jogava a troco de lanche, na época. A gente jogava a troco de um lanche e um refrigerante. A gente ia, jogava, comia, bebia e botava para casa com o dever feito, sabe? Você fala, pô, joguei bem, fiz gol. O campo atrapalha um pouco, que os campos são todos irregulares. Campos de terra, as bolas não são as melhores, então as condições não são as melhores como no profissional. mas agora, pelo menos lá no Noroeste, onde a gente jogava, agora eles estão fazendo society, é campo, mas eles estão fazendo tipo um society e tenho certeza que vai melhorar bastante para eles lá. As melhorias são sempre bem-vindas. No caso de colocar grama sintética, isso é maravilhoso. Poder dar a melhor condição para o atleta. Querendo ou não, aquele cara que joga no futebol varzano, ele não deixa de ser um atleta. Ele é um atleta, ele joga tudo no final de semana, ele treina, ele corre durante a semana para poder estar bem fisicamente. Eu acho que, dando melhores condições, eu acho que o jogo fica mais bonito e tem que parabenizar essas pessoas que tiveram essa brilhante ideia de estarem ajudando, principalmente os campos que não têm condições de ter uma bola rolando decentemente. Eu penso assim, com essa mudança do projeto Brahma, com essa mudança que vai ter o campo sintético aí, com essa mudança de estrutura do Vila, isso vai mudar muito. A gente vai poder dar mais atenção para ele, mais estrutura e trazer mais garotos para dentro do campo. O que a Brahma está fazendo é um sonho para muita gente, de verdade. A Brahma, as prefeituras, é um sonho se realizando, um gramado na sua comunidade para você brincar, você jogar, seu time está aqui. Muita gente vai sentir falta do terrão. Eu mesmo, Fábio, é uma poeirinha no rosto, ou se não a mãe chegar em casa e a sua mãe xingar você caso da roupa toda suja. Caramba, o que é isso? Mas vai fazer falta, vai ser o crescimento, a gente está crescendo junto com a modernidade. Eu acho que os campos de terra estão acabando. Hoje está vindo tudo sintético. Não é que melhorou, o terrão é diferente do sintético, o terrão é onde você faz o jogador mesmo, porque ali a disputa é mais forte, a bola não corre que ele corre no sintético. A poeira, o buraco, é da Várzea. Sempre vai ser. Eu acho que a chuteira de uma marca do pé direito e a chuteira do pé esquerdo de outra marca é do futebol varziano. As camisas, nós mesmos, jogadores, fazíamos ali uma vaquinha, a gente fazia uma rifa, alguma coisa, juntava para comprar as meias, os calções e as camisas. Então, era um feito dessas, nós mesmos comprávamos, não é igual hoje. Hoje, tem o meu neto que joga, ele vai jogar, tem tudo pronto lá, tem calção, tem meia, se demorar, eles arrumam até chuteira para eles, entendeu? O nosso não, o nosso era através do nosso suor, da nossa vontade em querer jogar futebol na varja. Então, era feito dessa maneira. Esse é o início da minha geração. Um dos times que organizei também, não só fui convidado, mas organizei alguns times, era a dureza arrumar. Hoje, a última vez que eu arrumei, eu fiz um time para os meus filhos e para os meus sobrinhos, que chama palestra, de Campos do Jordão, tinha que ser palestra. Falei, beleza, eu comprei o uniforme pela internet, desenhei o uniforme, mandei os caras mandaram, depois, sei lá, duas, três semanas e beleza. Aqui era a madureza para comprar o uniforme. Comprar o uniforme, botar número, nossa, será que o distintivo desenhar? E eram pouquíssimos lugares. E acho até que hoje na média está até mais caro, mas a disponibilidade é tudo mais fácil. Bom, material, então. E hoje tem sacolinha para chuteira, tem toalhinha, tem energético, tem suplemento, tem um monte de coisa. Hoje, cada vez mais profissional a varja nesse bom sentido. Até que os, digamos, mais old school acham frescura, viadagem, bolagem, mas é uma realidade. Mas que, sem dúvida alguma, hoje é muito mais fácil também fazer isso do que era antigamente, você não tem a dúvida. Eu lembro de uma época que eu jogava, a gente vendia, fazia listinha para comprar camisa, para poder jogar. então, eu acho que vive disso o futebol varzeano. Ou tem um patrocinador rico, que gosta, apaixonado, ou vai no sacrifício. Por isso que não se desenvolve. Ônibus, antigamente era caminhão, ônibus, transporte, para ir jogar em determinado campo, tudo isso tem custo. Eles tinham ajuda dos patrocinadores, o pessoal que tinha o mercado, colocava o nome da marca na camisa, e isso daí ajudava um pouquinho a ter um dinheiro para comprar uniforme, para alugar ônibus para a torcida e assistir os jogos. Graças a Deus, o Vila Isabel hoje é sustentável, que a gente tem os nossos patrocínios, Guerreiros Games, Várias gente, a comunidade, muita gente ajuda a gente, o bar também consegue ajudar, mas se precisar tirar dinheiro, hoje a gente se sustenta próprio, o Vila Isabel se sustenta próprio, entendeu? Aí, tipo, se precisar ajudar, a gente está disposto também a tirar dinheiro do bolso. Quando chegamos aqui no Vila Isabel, na época, para dizer que não tinha, que tinha o quê? Acho que era dois vestiários que tinha, ou era um vestiário, o banheiro não tinha, era usado uma caixa de isopor, na época do cara que joga com nós aí, que era o bar, era uma caixa de isopor e um carro que ficava aqui vendendo. Aí nós fomos montando devagarzinho, fomos fazendo o bar, aí foi aumentando a estrutura, a comunidade começou a chegar mais junto com a gente. Uns anos atrás, bastante tempo atrás, eu tinha uma Kombi, e nessa Kombi a gente vendia lanche e cerveja para construir o bar que é hoje. Eu, todo mundo, 40, muita gente aqui ficava vendendo lanche dentro da minha Kombi, nos jogos de fora ou aqui mesmo, para a gente construir o bar que é hoje, arrecadar dinheiro para construir o bar. Eu acho que não tem, as pessoas não olham muito para os campos de periferia, para esses bar, porque eu não olho muito. Quer dizer, os mesmos pessoal de lá é que às vezes cuida, entendeu? Não vem verba de fora, é muito difícil que o pessoal aplique o dinheiro nesses jogos que é a periferia. Eu acho que está faltando muito assim, um olhar para essa área, entendeu? A área de esporte que é um pouco abandonada, é um pouco abandonada, entendeu? A gente lá do bairro, a gente acolhe essas bonecadas para que no futuro eles achem um outro espaço para fazer, porque não tem muito na periferia o que fazer. Tirando os campos, não tem mais o que fazer. As bonecas têm que andar na rua, ficar dentro das suas casas, então não tem mais espaço. Os campos acabaram, muitos campos viram residência, aqueles que querem invasão, hoje o pessoal do verde foi lá, tirou, fez colégio, outros plantaram árvore, então não tem mais espaço, o espaço está sumindo. A agremiação Vila Isabel sempre, sempre, sempre foi ajudar a comunidade, sempre ajudar a comunidade, porque tem pessoas hoje que elas não conseguem fazer uma coisa, um esporte melhor, um esporte melhor, é bola, 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 que é um esporte mais barato, é um esporte que atrai muita comunidade, muita, muita comunidade. Apesar que os campos hoje estão acabando, mas ainda tem muitas pessoas que ajudam a gente, que gostam, entendeu? E ficam no campo o dia inteiro. Tem gente aí que vem no sábado no campo e só volta no domingo para casa, entendeu? Ajuda, ajuda mesmo a comunidade. A comunidade é muito importante, porque o pessoal é muito humilde lá e a única diversão que eles têm é no final de semana poder acompanhar o time do Noroeste. Então, todo final de semana vai uma galera assistir os jogos. Lá na região onde eu nasci, as coisas são muito humildes lá, então as crianças não têm, por exemplo, um parquinho para brincar, então acaba ficando um pouco sem ter o que fazer. E tendo o jogo do Noroeste, eles acabam indo assistir e no prestigiar. Você vê as crianças aqui, tirar as crianças da rua, ver todo dia que tem uma escolinha, as crianças tudo brincando, o pessoal é gostoso, é muito gratificante de verdade você estar aqui dentro todo dia. A gente deixa de viajar, fazer as coisas para estar aqui no Vila Isabel. Antigamente, você defendia muito o seu bairro, a maioria dos bairros tinha um time de vários, sempre teve. E você sempre respeitava o time adversário com quem você ia jogar, com o bairro que você ia jogar. Então, eu lembro que a gente ia jogar contra o pessoal do Santa Mônica, a gente ia jogar contra o pessoal do Parque Anguera, tinha uma rivalidade esses times assim. O pessoal da freguesia do O, do Piqueri, eles sempre vinham jogar contra a gente e sempre, quando acabava o jogo, a gente saia conversando e tinha um respeito muito grande. A Várzea é gostoso porque você chega em qualquer jogo, em qualquer lugar, Zona Leste, Sul, Norte, você tem amigos. você não sai daqui, a gente não tira a nossa família daqui ou se não, crianças, todo mundo. Você não tira o pessoal daqui para ir lá, vai brigar, vai ter briga. Não, a Várzea não. Você chega lá, o pessoal, ô meu amigo, legal, toma uma cerveja junto, quem ganhar, ganhou, perdeu, vai continuar tomando a cerveja. Às vezes tem uma discussão, mas não sai disso, é dentro do campo e fora do campo todo mundo é amigo. Isso que faz a Várzea ser o que é. O povo várzeano, o público da Várzea, conhece muito a torcida, a torcida, diretores de time, sempre fazem festa. Hoje, a Várzea se uniu muito, hoje, graças ao passado brilhante, que pouca gente que assiste futebol na TV, só aquelas pessoas mesmo de periferia sabem o que é o futebol várzeano, conhecem bem, então sabem o que o respeito que tem de um bairro para o outro, de uma agremiação para o outro, dos diretores, de torcida, é muito difícil ter briga na Várzea de torcida, todo mundo fica juntinho ali torcendo para o seu time. Tem gente que torce só pela Várzea, porque são os amigos deles, a mulher dele, a cunhada dele, que lava os uniformes, que costura a rede, que remenda o uniforme, é o bairro, é a comunidade dele. É diferente a situação, eu sou corintiano, eu adoro o meu time estar na frente, quando o Vítio Isabel estar na frente também, também adoro, eu fico mais contente ainda, quando os dois perdem eu fico triste. A gente tem um time da gente de coração mesmo, porque se eu falar para você eu sou palmeirense, mas quer dizer que a minha segunda pele é o Vítio Isabel, a gente briga pelo Vítio Isabel, depende do que for, porque a gente briga assim, eu falo, não briga assim de confusão, a gente briga pelo melhor do time, pelo melhor do clube, porque quer ou não, é um time de vaga, mas é a estrutura como se fosse um time grande, então a briga que a gente fala isso aí, a gente procura sempre o melhor para o Vítio Isabel. Esse amor é movido pelo amor, esse amor é movido pelo sentimento de pertencimento à comunidade, a um time, a uma camisa, a um bairro, a uma rua, a uma gente, a um pai, a um patrão, a um ex-patrão, a um avô, a uma namorada, a uma mulher, a uma cunhada, a um cachorro, a o que for, a sua comunidade. É incrível, é 500, 600, é mil, é duas mil pessoas, o torcido do Vítio Isabel é fanática mesmo, eles vão mesmo, eles vão, e vão, e briga, e gostam. A única distração que eles têm era ver o Noroeste, e se a gente, tipo, saísse do campeonato, eles não tinham mais um final de semana para ir em algum lugar, né, então eles cobravam bastante, quando a gente perdia, eles iam também no vestiário cobrar, e era, tipo, bem legal, não tinha violência, não tinha nada, mas era uma cobrança saídia. De geração em geração vai passando, né, filho, pai, avô, e o legal que você vê que essas pessoas dá o final de semana põe a camisa, né, do time varziano, né, porque ali fica aquela brincadeira, não tem aquela atiração de sarro, né, tem um respeito muito grande, né, sempre tem festa, você vê que perderam ou ganhando, as pessoas vão para suas sedes, vão beber, vão brindar, eles pegam aquele troféu, mesmo que seja da derrota, eles levam para casa e guardam lá na sede, com o maior orgulho, tiram foto, eu acho que a várzea tem que ser isso aí, tem que ter orgulho de jogar a várzea, tem que ter orgulho de vestir a camisa que você está jogando, de defender o bairro que você joga, o bairro que você morou, que você sempre jogou. A torcida incentiva, né, porque a gente tem uma batucada aí. eu acho que as pessoas que não conhecem, tem um certo receio de chegar e assistir um jogo varzeano, talvez discrimine um pouco, né, pelo, pelo, aquele fato de um campo estar mal localizado, entre aspas, numa periferia, às vezes a pessoa tem receio de chegar até eles, mas quando chega lá também, eu digo que volta sempre, né, acabam gostando. Ah, preconceito tem, né, porque, tipo, pessoal, muita gente pensa que várzea é, ah, só tem bandido, só tem não sei o que, é maloqueiro, não é assim não. Eu tiro, eu passo meu fim de semana aqui, minha família, é, você vê só criança brincando o dia a dia aí, o dia inteiro aqui dentro do nosso campo. Tem um preconceito sim, porque hoje em dia, talvez as novas gerações não saibam, não saquem o que é futebol de várzea. Às vezes até falam futebol de várzea, mas o que é várzea? Por que que se chama futebol de várzea? O que era realmente de várzea até vai os anos 80? Diferente. E não é culpa deles, embora hoje você tenha acesso à educação, à cultura, à informação, que a gente não tinha naquela época. É porque é diferente, né? Agora, não é porque é diferente que você deve esquecer. É a gênese do futebol. No caso, o futebol brasileiro, do futebol pentacampeão do mundo, do país do futebol, e ali é a várzea, onde se jogou pela primeira vez em 1895, onde se criaram os primeiros grandes craques do futebol pentacampeão e vieram da várzea. Então, assim, o preconceito, muitas vezes, não só nesse caso, em qualquer caso, é fruto da ignorância. Preconceito há em todo lugar, né? Mas a gente tem que saber lidar com esse tipo de preconceito. No próprio profissional, às vezes, ia jogar contra, já joguei contra amigos meus que jogaram na várzea, o próprio Damião, que jogou comigo no Santos. Muitos torcedores, às vezes, falavam que está vindo da várzea, veio da várzea, e tinha um pouco de preconceito nisso, né? Mas, graças a Deus, ele pôde mostrar o potencial que ele tem, já foi jogador de seleção, e eu, graças a Deus, estou podendo mostrar o meu aqui no Corinthians. Como eu acompanhei, como eu cresci, vendo o várzea, tem muitos jogadores bons, que saem de lá, e que também não saem de lá, que não tem uma oportunidade. eu acho que deveria ter um pouquinho mais de espaço para ter mais jogadores com oportunidade na vida de ser um jogador. Hoje você tem as escolinhas que já te ensinam a você bater na bola, treinamento específico, se você é destro, ele treina à esquerda, se você é canhoto, ele treina à direita, e é diariamente. O caso mais recente, interessante, do futebol brasileiro é do jogador Elias, do Corinthians, que ele chegou a jogar no Palmeiras B, que era um time acessório do Palmeiras, onde não teve tantas oportunidades, foi jogar na várzea e da várzea voltou, foi parar na Ponte Preta, Ponte Preta, Corinthians, Europa, Portugal, Espanha, Flamengo, Corinthians e seleção brasileira nesse pedaço. O Elias já era profissional quando chegou a jogar na várzea. O próprio Evair, um dos maiores artilheiros e craques da história do Palmeiras, quando ele foi afastado durante cinco meses da equipe do Palmeiras em 92, o Palmeiras jogava e ao mesmo tempo ele jogava na várzea de Crisoli, ali em Orofino, na cidade de Minas Gerais. Então, assim, o cara pega muita coisa na várzea, como pega do futsal, como pega do Societe, como pega da Escolinha, como pega de onde for, né? E pega muita malandragem, que é fundamental no futebol. E na malandragem, na bom sentido, e na malandragem, na mal sentido. Eu estava jogando no próprio Noroeste, né? E um rapaz estava olhando a Copa Kaiser e me convidou para fazer um teste no Fernandópolis, né? Daí fui para o Fernandópolis, passei uma experiência de teste, passei, e jogando a Bzinha do Paulista, o pessoal da ferroviária me viu e me contratou, né? Daí de lá eu fui para o Vitória, da Bahia, daí vim para a Ponte, daí depois fui para o Santos, voltei para a Ponte e agora estou no Corinthians. Eu, quando fui convocado em 2001 para a seleção, eu estava jogando. Eu jogava no praça, e eu joguei no praça até o final de 2003, um ano de ser campeão olímpico, eu estava jogando na Várzea. Os finais de semana que eu tinha folga, eu jogava, né? E eu sempre pedia para o pessoal não bater foto, né? Porque eu ficava morrendo de medo e as pessoas descobrirem, mas o pessoal aqui do bairro sabia que eu jogava, então todo mundo família. Aí o cara é fanático, viu? Chega cedo, chega em casa às quatro da manhã, sete tem que estar lá no time, porque se não jogar, falando em Várzea, tem até torcida, se não jogar num determinado jogo, perde o lugar, entra outro e só vai arrumar um lugar no time quando esse outro faltar, ou algum outro faltar. É uma coisa muito legal. A Várzea é um conceito, né? É um conceito brasileiro, da base, de onde verdadeiramente se joga o futebol. Não que se jogue o futebol é mentira, é claro, é profissional, até porque para você virar profissional você já jogou em algum lugar, e normalmente você jogou na Várzea, né? E é esse sentimento que no fundo, no fundo, você pega um Rivelino, que também é um filho da base, mais antigo, claro, você pega um Neymar, que jogou mais futsal, jogou mais na praia, porque está lá em Santos, São Vicente, mas no fundo, no fundo, o conceito é esse, é da origem do futebol. Então, se o cara está no Cup Novo, o Messi jogando com o Neymar, se o Felipe Coutinho está em Liverpool, se o Ronaldo estava, não sei aonde, lá em Beto Ribeiro, jogando no Rio de Janeiro, e aí joga no Maracanã, joga no Cup Novo, joga no San Siro, no fundo, ele está jogando a mesma bola que ele jogou de criança. E você jamais vai tirar do craque ou de qualquer jogador, até do cabeça de bagra, esse espírito de que eu estou jogando bola, né? Claro, ele se troça a forma no jogador de futebol, é diferente jogar bola, é diferente jogar futebol. Por isso, às vezes, o futebol profissional, claro, é uma coisa, o futebol de base é outra. Mas, na essência, quando o cara está se divertindo enquanto profissional e muito bem pago ou apenas pago para ser aquilo, ele está jogando no fundo a mesma bola, o mesmo futebol que ele jogava na Varza. E é esse espírito que deve nortear qualquer profissional. O futebol de Varza, infelizmente, não tem um espaço, pelo menos na grande mídia. A gente tem alguns canais fechados que, se não me engano, é uma TV aberta aqui em São Paulo que tem algumas exibições de jogos. Só que são jogos que já aconteceram, nenhuma transmissão ao vivo. A televisão hoje não dá tanto espaço pela grade mais preenchida, pela precariedade de uma transmissão ser feita em alguns estádios, em alguns campos, e também um certo preconceito, desinteresse, mas eventualmente um baita patrocinador como a própria Kaiser, que banca a Copa Kaiser, mas, de repente, não banca em nível de gastar um horário em televisão. Eu mesmo trabalhei numa televisão em banda de esportes que a gente até dava um espaço até informal, não tem nenhum acordo financeiro com a Copa Kaiser. Era uma parceira que a gente achava interessante. Tinha um repórter nosso que adorava Varza e que acompanhava bastante. Mas era sem interesse, era interesse jornalístico. Dinheiro é difícil você pôr na mídia esse negócio assim. Acho que o principal é o dinheiro, que o pessoal não tem visualidade para fora. A TV aberta ficou muito comercializada, ficou muito disputada por audiência, por ibope. Então, eu acho que hoje você tem que ter uma grade. Acabou o público. Um público que gosta só de futebol variziano não sustenta. O consumidor de imagens, o consumidor de notícias, o telespectador, o leitor, ele está muito ligeiro. Essa coisa da informação rápida, às vezes as pessoas não conseguem ter tempo nem para parar para ver jogo profissional ou uma novela ou um jornal nacional na frente da TV porque está tudo na internet, ele quer coisa rápida. Até o início dos anos 80, às vezes o único jogo de 90 minutos que passava na televisão, que era só a televisão aberta, era o desafio ao galo que passava aos domingos na TV Record. Era o único jogo de futebol que se via do Brasil e nem se falava de transmissão internacional. Então, eu mesmo vi muitos jogos, eu jogava normalmente bola de manhã na rua, na Varsa ou no clube, mas às vezes se lá está meio chovendo, está com preguiça, eu ia ver o desafio ao galo na TV Record para ver o futebol de Varsa e conheci alguns, não só nomes, mas alguns jogadores da Varsa, até porque alguns eram ex-atletas. Eu lembro Adhemar Pantera, que foi atacante da primeira academia do Palmeiras, eu vi jogando na Varsa nos anos 70, achava o máximo. Então, era o que se tinha para ver. Então, era um acesso maior ao futebol da Varsa e não havia tanto preconceito. Era como uma coisa natural. Eu lembro mesmo de ver alguns jogos do desafio ao galo procurando alguém mais jovem no Adhemar Pantera que é o ex-jogador para ver se tinha alguém legal para jogar no meu time no Palmeiras. Então, assim, era diferente, o contato que a gente tinha era muito diferente. Como jornalista, eu acredito que a imprensa tem uma culpa muito grande no, entre aspas, esquecimento do futebol de Varsa na imprensa. A gente teve dois grandes exemplos que foi o desafio ao galo e a Gazeta Esportiva aqui em São Paulo que cobria o futebol amador muito. E existe um hiato do fim desses registros até os dias, até o começo dos anos 2000, ou meados dos anos 2000. então é um hiato de 20, 25 anos com pessoas realmente achando que o futebol de Varsa tinha praticamente acabado. Eu acho muito difícil a Varsa acabar. Enquanto tiver gente apaixonada pelo futebol, enquanto tiver periferia, vai haver Varsa sempre. Dificilmente a periferia em São Paulo vai acabar. Dificilmente as pessoas vão deixar de amar seus bairros. Eu acho que a Varsa não vai acabar nunca. Eu espero que aqueles que tenham o seu espaço, que tenham o campo, continuem lutando, você entendeu? Porque todos vocês já foram crianças, todos vocês já foram adolescentes, todos vocês já foram adultos. E eu tenho certeza que hoje o grupo que dirige a Varsa de São Paulo, que tem o campo, tem que saber administrar, porque atrás disso, essas crianças que vocês estão vendo hoje são os futuros que estarão no lugar de vocês amanhã. Entendeu? Então procurem fazer a coisa com coerência e lute sempre para que não percam esse espaço, porque hoje qualquer metro quadrado dentro de São Paulo vale uma fortuna. Muitas crianças, muitos jogadores saem da Varsa e se isso acabar vai ser um prejudicial para o nosso futebol e eu torço para que não acabe porque é muitas crianças carentes e a única coisa que elas têm que é ter o campinho delas para jogar o futebol, tirar o lazer dela e se acabar às vezes pode até acabar com a infância de uma criança. Agora qual o futuro da Varsa passa claro pelo qual é o futuro do futebol. Vai continuar tendo graças a Deus que a melhor imperfeição criada pelo homem é o futebol e como a gênese dessa imperfeição é a própria Varsa ela vai continuar. Mas ela vai continuar agora com uma chuteira colorida, ela vai continuar com um fardamento mais legal, ela vai continuar com uma bola igual a profissional pelo menos por um tempo, uma só não, uma só, ela com você com suplemento nutricional com uma preparação física melhor ela vai ficar e ela vai se adaptando como tudo na vida. Mas o que é legal é que uma coisa ela digamos ela se molda ela se adequa mas ela faz todo o futebol profissional. O espírito da Varsa o espírito amador e pegando a origem da palavra o espírito de quem ama. Então quem ama o futebol pode até não saber mas ama a Varsa. O fim de semana para nós é é alegria é curtição é amor. Amor. Ah, muito amor. E amor. Ah, lá. Ah, lá. No flow por onde a gente passa é show fechou e olha onde a gente chegou eu sou país o futebol negou até gringo sambou tocou nem marégo no flow por onde a gente passa é show fechou e olha onde a gente chegou eu sou país o futebol negou até gringo sambou tocou nem marégo isso mesmo. É um vice, hein? Quem vem não sai. Cuidado você não vindo a mim não querendo... né? Ha, 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 ha.